O professor Raimundo Francisco começou a cuidar de plantas em casa quando estudava biologia. Se tornou uma paixão desde a primeira planta, há cinco anos atrás, até agora que são milhares. Em todos os cantos da casa é possível ver o verde. Ao lado da garagem ficou um espaço para receber visitas. Na sala de estar, um jardim de inverno. No corredor lateral, é repleto delas. E no quintal, então... A maioria aqui são as samambaia, ou seja, as peteridófitas, né? Porque as plantas, na botânica a gente estuda a classificação sistemática dessas plantas. Começando por águas, das águas vai as briófitas, das briófitas vem as peteridófitas, que realmente são as samambaia. Daí vem a ginosperma, que eu tenho mostras de ginosperma, que são os pinheiros. E as angiospermas são as plantas, todas as plantas aqui botam flores, não importa o tamanho delas. Mas tem flor, já é um angiosperma. Para a dona Fátima Pedra, as plantas são companhias. Ela também tem jardim de inverno, cultiva árvores frutíferas no quintal. E aproveitou as paredes da garagem para fazer um jardim horizontal, com jarros bem coloridos, que dão mais alegria ao ambiente. Eu acho que tudo que a gente tem deve ter amor e carinho. E tudo que é bem cuidado tem que ter o zelo. Eu cuido muito delas, converso quando eu chego, às vezes à noite eu estou sem ninguém para conversar, vou conversar com minhas plantas. Apesar da correria do dia a dia, é possível ter um jardim, que não é necessário regar frequentemente. Nem é mais preocupação se a casa é pequena. Todo o espaço pode ser aproveitado. Cada cantinho da minha casa, por minha mãe gostar muito de planta, vamos adaptar uma planta aqui, traga uma amostra para mim. Viajou, traga outra amostra. E aí foi por aí que a gente foi pegando gosto com esse verde da casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?